Mateus Felipe, o rei da sinuca. Eu sou o rei da sinuca. O meu jeito estranho de mirar. Sobraram três filhos. E sobrou um. E sobrou um. Agora vai ser o pai dele. Eu sou melhor que o meu pai. Me dizia se você é muito equipe. Eu sou o rei, não tem jeito. Não. É quem? Vou desligar, hein? Falou. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei.